Criminosos foram flagrados roubados fios de cobre. Moradores ficaram no escuro por causa das ações como essa aí, né? O vídeo foi gravado por uma moradora. Do alto do poste, o homem se arrisca e arranca os fios. Um comparsa chega e ajuda a enrolar a fiação. A ação durou 10 minutos. Depois, ele desce com facilidade e os dois vão embora a pé, tranquilamente. Ele subiu no poste, tirou o fio por lá por cima e o parceiro dele enrolou o fio aqui embaixo. Depois, ele foi embora quando estivesse entrado num supermercado e fez as compras dele. O furto aconteceu nesta rua, no bairro Itapuã, região da Pampulha. Alguns apartamentos ficaram sem luz e os moradores com medo. O que eu senti foi indignação total, que a gente está preso dentro de casa. Eles, na rua, eles fazem o que eles bem entendem. Eles não têm medo de nada. Os ladrões levaram 30 metros de fios de cobre, que custam, em média, R$ 32,00 o metro. Este vídeo, gravado por um morador, mostra o momento em que o reparo é feito. Para evitar novos furtos, o pessoal decidiu colocar fios de alumínio, que custam bem mais barato. Nós tivemos que substituir o fio que foi roubado e gerou um prejuízo para contratar um técnico para fazer essa religião. O cobre é mais visado que o alumínio, por causa do custo, que eles roubam e revendem. Então, optamos por isso. Na Avenida dos Andradas, um morador registrou a escuridão e os estragos feitos por bandidos que levaram fios da rede elétrica. Na Avenida Silva Lobo, vários semáforos ficaram desativados depois que a fiação foi roubada. Em Santa Luzia, na região metropolitana de BH, um rapaz foi preso em flagrante, colocando fogo em fios de cobre.